O senhor já falou que se for eleito prefeito, o primeiro ato vai ser resolver, no que cabe à prefeitura, a questão de segurança pública na cidade de São Paulo. Não, vou tentar. O senhor vai treinar a GCM que já está aí? Não, eu vou tentar aumentar o número de guardas civis metropolitanos. Sei lá, talvez o que ele propôs seria lógico, por dobro, e não triplicar. Eu acho que a guarda pode ser dobrada, mas ela precisa ser bem treinada e ter um serviço de inteligência. Então, só para quem estiver assistindo entender, a proposta do senhor é dobrar o efetivo da GCM, se o senhor for eleito. Dobrar se couber os números. É porque as pessoas precisam saber. Não adianta vir aqui e dizer, como o Boulos diz, que vai dobrar a guarda. Você perguntou para ele quanto ele tinha para dobrar a guarda? Com certeza, perguntou. Ah, é? E ele respondeu? Então, tinha os números da ponta da linha. Eu acho que ele não vai cumprir, porque ele vai perder as eleições para mim. E podemos dobrar, se for possível, dentro do dinheiro que você tem. Eu acho que tem dinheiro. Mas não tenho dinheiro. Sabe por que tem dinheiro? Não, eu não tenho a minha conta. Porque é muito dinheiro que São Paulo recebe. Mas eu queria... Posso contar a conta para o senhor? Você tem uma prefeitura rica? Você tem uma prefeitura rica e o povo pobre. Como é que não tem dinheiro para dobrar a guarda? Como é que não tem dinheiro? Não tem dinheiro porque é uma roubalheira desgraçada. Aí não sobra a grana mesmo. Mas, candidato, não tem... Então, o senhor está certo. Não tem... Como eu não tenho dinheiro? Não tem, a gente fez a conta. Vou dar um exemplo. Se, por exemplo, se não fosse uma ironia... Não tem como dobrar a guarda? De onde o senhor vai tirar? Se não tem condição de dobrar a guarda, eu não vou dobrar a guarda. Não adianta nada eu ficar guardando o dinheiro da prefeitura. A socialdemocracia... E a compra do... Vou rapar o taxa da prefeitura, deixar o mínimo de dinheiro possível para que a prefeitura continue funcionando, mas o dinheiro que entrar vai para o povo.